Fala, rapaziada do canal! Como é que vocês estão? Mais um videozão começando aí pra você que tá chegando agora no canal. Trocou o óleo e bateu o motor? Gente, como assim, rapaz? Se sem o óleo aqui bate o motor, como é que trocou o óleo e bateu o motor? Rapaziada, é um erro muito comum e, às vezes, é só falta de um cuidadozinho assim, uma falta de percepção muito simples, rapaziada. Ó, eu tô fazendo a troca de óleo dessa Pop 100 aqui e é um erro muito comum que eu até, às vezes, deixa desapercebido e é uma coisa que você não pode cometer esse erro nunca, rapaziada. Olha só, o óleo da moto aqui, ó, já tá riado. Não tem óleo nenhum. Nada, nada aqui, ó. Eu já riei o óleo da moto. Só que, muitas das vezes, você esquece de tirar a tampa do óleo, do nível de óleo, rapaziada. E isso é o maior erro. Por quê? Ó, eu vou passar pra vocês dicas. Pronto, rapaziada, olha só. Isso aqui, pessoal, é só uma dica pra você que, quando for trocar o óleo da moto, isso não havia acontecido com você. Por quê? Acontece de você deixar a tampa do óleo fechada e você arriar o óleo, certo? Aí você, às vezes, na correria do dia a dia, na movimentação, às vezes, da sua oficina, e você acaba aqui esquecendo de colocar o óleo porque a tampa já tá fechada aqui, dá uma falsa impressão de que o óleo já foi colocado. Olha só como é que eu faço aqui pra que isso não aconteça. Olha só, eu deixo ou a tampa, né, esse medidor de nível de óleo desse jeito aqui, que é pra quando eu consiga ver, quando eu fechar aqui embaixo, eu consiga ver que não foi trocado o óleo, ou, se não, eu já deixo o funil aqui no lugar. Olha aqui, ó. Deixou o funil no lugar, você não corre o risco de dizer assim, ah, já foi trocado o óleo sem ter sido trocado. Às vezes, é só um caso de esquecimento. Por exemplo, você não trocou o óleo, ela vai rodar em torno de uns 4 até 5 quilômetros. E ela vai bater e vai travar sem o óleo, certo? Por quê? Ele vai andar 5 quilômetros ainda porque ela ainda tem um óleo dentro do motor, restante dentro do motor. As peças ainda estão lubrificadas. Então, essa lubrificação do motor, ela vai durar até onde 4 a 5 km, né, de 4 a 5 quilômetros rodando, e você vai começar a perceber um barulho no motor. Aí sim, você já vai ver que é a falta do óleo, rapaziada. Pode voltar que é problema. Então, rapaziada, ó, trocou o óleo, às vezes a pessoa achou que trocou o óleo, aí acabou batendo o motor porque esqueceu de colocar o óleo, porque a tampa do nível de óleo estava fechada. Assim, ó, desse jeito. Acontece demais, rapaziada. Isso é um erro muito comum e fatal. Se fez isso, o motorzão vai para o espaço rápido. Rapaziada, isso aqui é só uma dica, certo, que eu estou dando para vocês, para que isso não aconteça, um alerta, né? Para que isso não venha a acontecer com vocês, por quê? Isso vai ser um prejuízo muito grande para vocês. Quando o motor desse chegar a bater por falta de óleo, rodando e faltou óleo, por completo, ele vai ficar só o pó, rapaziada. Não vai restar somente quase nada, certo? A não ser que depende também da velocidade que você vai também. Aí piora ainda mais. Rapaziada, gostou da dica aí? Sentou o dedo lá e fortaleceu com a inscrição? Muito obrigado. Ativa aqui o sininho, assim você vai estar atento a todos os dias, todos os dias, vídeos que saem aqui no canal, meio dia e seis horas. Quase que eu não me enrolava, mas saiu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Vamos colocar aqui, olha aqui, Jurandir. Colocar mobilzão, certo? Popzinho 2012, se eu não me engano, é 2010. Colocar mobilzão e por aí vai, certo? Certo? Colocar mobilzão e por aí vai, certo?